Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, o nosso próximo vídeo vai ser esse barradinho natalino, tá? É um pinheirinho e eu utilizei pérola número 5 e a linha Anne, tá? Então, se você quer aprender, não deixe de se inscrever no canal, tá? E aqui ele é feito com múltiplos de 4 mais 1, tá? E no meu barradinho ele deu 7 pinheirinhos, tá? Então, se você quer aprender, não deixe de se inscrever no canal, que no próximo vídeo eu vou estar ensinando o passo a passo desse lindo pinheirinho, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!